Olá, meus amigos, meus irmãos da cidade de Águas Lindas de Goiás. Eu estou aqui para pedir o seu voto, para pedir o seu apoio para o nosso irmão Rosenberg. No próximo dia 7 de outubro, que você possa levantar, sair da sua casa, cantando assim... É 22, 1, 2, 3, é 22, 1, 2, 3, pra vereador, no Rosenberg eu volto outra vez. É 22, 1, 2, 3, é 22, 1, 2, 3, pra vereador, no Rosenberg eu volto outra vez. Pra vereador, é 22, 1, 2, 3. Amém? Deus te abençoe. Contamos com o seu apoio, contamos com o seu voto. É 22, 1, 2, 3.